Jogou-se na Figueira da Foz da Final Four da Taça de Portugal de Voleibol. A sorte de Itoco, Castelo da Maia e o Sport Lisboa e Benfica se lhe enfrentassem pela sétima vez esta época. Apesar do ótimo registro frente ao Castelo da Maia, o treinador dos encarnados rejeitou o favoritismo. Cada competição é um desafio. E nós não podemos adormecer em função do que temos feito, das conquistas que temos tido, dos triunfos internacionais que temos tido. E isso não nos pode de forma alguma adormecer. E nós debatemos isto bastante no grupo, de forma que ele esteja permanentemente motivado para a próxima conquista. Já o treinador do Castelo da Maia admitiu que os objetivos da época foram alcançados. O Castelo da Maia atingiu os seus objetivos, quer no campeonato, quer na taça. E temos um grupo de jovens com dois atletas experientes que nos vai permitir poder fazer o jogo das nossas vidas. E só assim é possível que nós perdemos seis jogos com o Benfica nesta época. Sendo que realmente fomos muito competitivos, estamos cada vez mais competitivos. Nós no campeonato vencemos, tivemos agora uma grande vitória sobre o Sporting de Espinho. E portanto a equipa está extremamente motivada. E portanto, como eu lhe referi, eu acho que aqui é os nossos super-heróis ali da Maia, do Castelo da Maia, que com poderes especiais podemos, só assim será possível vencer um jogo da Maia. Na outra meia final, defrontavam-se a equipa da Fonte Bastardi e o Sporting Clube de Caldas. O treinador dos açorianos acreditava na vitória. Nossas expectativas são de realmente chegar à final. Vimos aqui com esse propósito. Temos trabalhado para isso. Pena que não temos competição há algum tempo e então provavelmente não estamos com o melhor ritmo competitivo. Mas é com esse propósito que temos trabalhado bastante. O treinador do Sporting Clube de Caldas considerava que apesar de difícil, tudo era possível. As nossas expectativas é participar com a nossa melhor prestação. E pretendemos surpreender o Afonte Bastardi. É lógico que para nós foi um orgulho e é um prémio estarmos nesta final fora. conscientes de que merecemos cá estar. Vencemos as equipas pelo caminho e deixamos muitos históricos para trás. Estamos nesta final fora. Agora tudo o que vier, não vou dizer que é ganho, mas que é um prazer estar aqui e queremos fazer o mais possível, ir o mais longe possível. No campo a conversa era outra. E apesar de favorita, a equipa da Luz teve de soar para vencer a equipa do Castelo da Maia. Hugo Gaspar considerou o triunfo justo. O Castelo da Maia demonstrou que foi uma grande equipa durante a época. Já nos tinha trazido algumas dificuldades durante o campeonato e mesmo agora no acesso à final do campeonato. Por isso sabemos que era um jogo que tínhamos de estar bem. E nos momentos em que tivemos menos bem, o Castelo da Maia demonstrou a sua força e demonstrou um grande nível de jogo. No entanto, nós fomos melhor, demonstramos e estamos nós de parabéns. Flávio Cruz, capitão do Castelo da Maia, considerou a falta de consistência como a principal falha da sua equipa. Falhou-nos acima de tudo um pouco de consistência num grupo que este ano cresceu muito, mas ainda um grupo jovem, um grupo mais jovem que conseguiu chegar a esta fase da prova com muito mérito. E essa consistência contra o Benfica, se não a tivermos, pagamos caro. Na outra meia final entre a Fonte Bastardo e o Sporting Club de Caldas, os açorianos levaram o melhor e venceram por 3 a 0. João José considera que o jogo foi bastante difícil, apesar da diferença no resultado não demonstrar isso. Foi um jogo que não parece, porque nós tivemos bem a nível tático. Foi um jogo um bocado complicado, principalmente no terceiro set, em que o Caldas conseguiu reagir e de alguma forma superar com motivação e com este público que aqui estava. Mas de qualquer forma estamos contentes com o resultado. Com mais ou menos dificuldade, quando seguimos vencer e estamos na final. Luís Rodrigues, capitão do Sporting Club de Caldas, viu na falta de confiança uma falha importante. Faltou-nos um bocadinho daquilo que tínhamos falado no balneário, que era um início mais forte, entrarmos mais confiantes, que podíamos levar isto para uma negra, eventualmente. Talvez um bocadinho da agressividade no serviço também faltou. E eles conseguiram contrariar muito bem, com uma boa receção, com um jogo variado, um oposto no ataque muito difícil de parar. Foi muito difícil para nós, mas acho que saímos daqui de cabeça levantada e esperamos voltar mais vezes a este nível. Na final entre o Benfica e a Fonte Bastardo, os encarnados levaram a melhor e venceram a sua 16ª taça, Portugal.